Olá, estudantes do sétimo ano! Nessa aula nós vamos falar sobre arte, identidade e pluralidade cultural. Prof. Rutneia aqui com vocês. Vamos juntos? Então, vamos lá! Então, objetivos da nossa aula? Conhecer, analisar e apreciar as diferentes culturas existentes no nosso Brasil, nosso país que é diversificado, é riquíssimo em cultura, em diversidade. Então, entender o que é identidade cultural, todos nós temos a nossa identidade. Será que é o nosso RG, registro geral? É isso também, é a nossa identidade, é tudo que vai somando na nossa bagagem e vai nos fazendo quem somos. Então, a gente vai falar sobre isso. Você já percebeu como o Brasil é um país rico de diversidade cultural? O nosso povo é riquíssimo, tem mistura de muitos povos e cada um trouxe na sua bagagem referências de arte, de cultura, da questão da culinária, da fé, da dança, do teatro, da música e chegou aqui no nosso país, misturou com um arte que já existia e muito aqui através dos nossos povos indígenas e criou essa nossa identidade cultural brasileira que é muito rica e diversificada. Então, vamos saber o porquê. A professora já falou um pouquinho, então vamos lá. O Brasil é um país rico em pluralidade e diversidade cultural, pois é formado por descendentes e imigrantes de diversos países que chegaram aqui e contribuíram com suas crenças, costumes, cultura, com seus valores, com a sua religião. Então, cada um que veio trouxe a sua bagagem, a sua identidade e misturou aqui com a que já existia e foi ampliando, criando a nossa identidade. Mas o que é cultura? Cultura, o que é cultura? Você sabe? Cultura é tudo que um povo desenvolve. A sua dança, o seu teatro, a sua música, o seu jeito de falar, os seus costumes, suas crenças. Tudo é cultura. Então, pode-se dizer que tudo o que o ser humano produz é cultura. Tudo o que nós realizamos. Toda ação dele na natureza também pode ser considerada cultura. Cultura é o conjunto de valores, costumes, atividades das pessoas. É toda manifestação e produção de um povo. Então, tudo o que a gente desenvolve é cultura. E cada povo tem a sua cultura. Ela traz a identidade de cada povo. Então, cada povo vai ter a sua identidade, o seu jeito de pensar sobre as questões religiosas, sobre como pensar a vida, como observar o dia a dia, as pessoas, o seu jeito de culinária, de fazer os alimentos, de preparação, o jeito de pensar o divino. Enfim, cada povo vai ter a sua identidade. Então, escreva em seu caderno o que você entendeu sobre o que é cultura. E aí, prestou atenção? O que é cultura, tá bom? Daqui a pouquinho, a profe volta. E aí, prestou atenção? E aí, prestou atenção? E aí, prestou atenção? Legenda Adriana Zanotto 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 Então, você sabe como é formado o povo brasileiro? Você já parou para pensar? Como que foi formado o povo brasileiro? Você sabe como se deu a construção da nossa cultura através dos tempos? A professora falou um pouquinho aqui. E aí, vocês sabem? Conseguiram pensar nisso? Como se deu a nossa construção através do tempo? Então, o nosso povo brasileiro é formado por uma mistura de muitos outros povos. Como a professora falou, é muitos outros povos que vieram para cá e também já tinham os nossos povos indígenas aqui. Então, no início, no início viviam aqui os nossos povos indígenas, depois vieram os europeus, africanos, depois também povos de todas as partes do mundo. Então, ainda hoje continua chegando gente aqui. Então, a gente tem os europeus, africanos, enfim, a gente tem uma diversidade muito grande em nossos povos indígenas. Então, muito grande no nosso país e cada povo que veio trouxe junto a sua cultura, trouxe junto a sua identidade e foi ramificando, germinando, se espalhando aqui no nosso país e criando essa cultura diversificada que é a nossa cultura brasileira. Criando a nossa identidade do nosso povo brasileiro. Então, cada povo que aqui chega traz a sua história, suas culturas, suas artes e isso faz com que a cultura brasileira se modifique e se enriqueça cada vez mais. Então, como a professora falou, cada um traz a sua bagagem e nessa bagagem vai trocando ideia com as outras pessoas e vai também misturando, criando essa diversidade, essa riqueza que nos faz um povo tão alegre, colorido e vai trazendo aí muita arte em toda parte. Um exemplo aqui dessa obra, a gente vai observar um pouquinho, é uma obra do artista Guilherme Kramer. Ele trabalha aqui, essa obra é denominada Roli, então é uma série de multidões. Então, ele trabalha aqui vários rostos diferentes. Olha que legal. Então, observa um pouquinho essa obra de arte, percebam as formas, as linhas, as cores e cada rostinho trazendo a sua identidade. Cada pessoa dessa tem uma identidade diferente. Então, o artista Guilherme Kramer faz referência em sua obra ao Roli Festival. Então, Festival das Cores, que é sem dúvida a festa mais colorida de toda a Índia. Ela inicia a chegada da primavera e o fim do inverno, simbolizando a vitória do bem sobre o mal. Então, é uma festa das cores, as pessoas jogam esse pó colorido, umas em cima das outras, para fazer essa passagem e liberando as energias, trazendo coisas boas, trazendo o bem e fazendo com que as coisas ruins se afastem, vão para longe. Então, é uma festa muito bonita que acontece também aqui no Brasil. O artista Guilherme Kramer, ele cria rostos de pessoas que vão surgindo por meio de traços simples, como a professora falou. Então, linhas, formas, pontos, né? Ele vai criando nessa obra aqui que ele está desenvolvendo, a gente percebe bem isso, né? São formas simples, mas que depois de todo o acabamento, a gente vê a obra de arte, né? Bem composta, bem bonita, né? Então, cada indivíduo carrega consigo a sua personalidade, a sua identidade. E você já parou para pensar em toda essa diversidade, né? Em toda essa mistura que nós temos? É muito grande e muito rica, né? E você sabe o que é identidade, né? Identidade é aquilo que nos identifica, que vai trazer a nossa ancestralidade, quem somos, as relações que a gente faz, nossos amigos, o que a gente gosta, né? Que esporte a gente prefere, que música a gente prefere, enfim. Tudo isso vai compor a nossa identidade. Então, o Guilherme Creme aqui nesse processo de criação, né? Fazendo a fachada do prédio lá do Instituto Cultural. Olha que bacana, né? Identidade é o conjunto de características que torna uma pessoa reconhecível. Nome, data, local de nascimento, filiação, documentos. São elementos específicos, né? Que especificam uma pessoa, né? Mas também dizemos dos seus valores, crenças, maneira de viver, né? De fazer cultura, também os traços da identidade de cada um. Então, é tudo que nos compõe, né? O endereço onde eu moro, mas também o jeito, as coisas que eu gosto, o que eu acredito, né? Enquanto religião, o que eu acredito enquanto arte, né? O que eu gosto com relação à gastronomia, os alimentos, as roupas que eu gosto de usar. Enfim, tudo que vai identificar aquela ali é a professora Rutileia, né? Então, cada um vai ter a sua identidade. Isso é muito bacana, né? Agora é com vocês, tá bom? Que tal agora você criar, a partir da observação, né? Que a gente fez ali. Você deve ter observado o rosto das pessoas ali na multidão. Na obra do Guilherme Creme, né? Então, já pensou que cada uma delas pode ter interesses diferentes, sonhos diferentes, culturas diferentes, né? Tem a sua identidade. Então, o que você pensa nisso? Cria alguns desenhos inspirados nos indivíduos, né? Que você observou ali. Então, vamos voltar aqui só para vocês, né? Verem aqui essa obra, ó. Cada um tem o seu rostinho, a sua característica, a sua identidade. Então, agora com vocês, né? Para fazer essa criação aqui dessa obra de arte, trazendo aí a identidade de pessoas, tá bom? Então, com vocês. Daqui a pouquinho, a prova e volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto